A falta no montão dos que aqui cresceram Uns estão no céu e tem um bloco que tá preso Saudade sinto sim, liberdade vai chegar Jesus é o dono do lugar de boa, vou te lar Três anjos em cada ciaço, afasta o mal que vier Tamo na pista, então a vista sabe como é Rádio preto é o coração, não passa nada, copia Se pá é o toque, três milhão é o bicho, só ativa Dor bençastia e ela diz Deus abençoe No dia a dia lá nós moro é todo sorriso Três campos tranquilão, inferno e sol baqueado Escorrega, subiu balão, é a verde com racha E o que ameniza é o sorriso das menos altas E o que tonteia é a novinha quando passa Bioca o meu nosso espelho e a novinha se perde Cintura grossa, sou a voz do escrito É fiel e viva, intensamente e deixe viver Pois todo certo há de prevalecer Daquelas partes onde tu tem ciência Bebido, horário eu vou acender Aqui no morro, o céu é mais perto Falo baixinho, Deus escuta, eu peço Todos os dias pra nos proteger É o amor, é a tropa Ganha dois pés do D&D É só couro com coça, moleque do Tá faltando um montão dos que aqui cresceram Um som no céu e tem um bloco que tá preso Saudade sinto sim, liberdade vai chegar Jesus é o dono, no lugar de boa, eu de lá Três anjos em cada cia, afasta o mal que vier Tamo na pista, então a vista sabe como é Rádio preto é o coração, não passa nada O pia, se pá é o toque, três milhão é o bicho Só ativa, dor bem sasti, ela de Deus abençoe No dia a dia, lá nós moro é todo sorriso Três campos, tranquilão, inferno e sol baqueado Escorrega, subiu balão, é a verde com racha E o que ameniza é o sorriso das menosada E o que tonteia é a novinha quando passa E óculos, menos espelho, e a novinha se perde Cintura grossa, sou a voz do escrito É fiel e viva, intensamente e deixe viver Pois todo certo há de prevalecer Daquelas partes onde tu tem ciência Devido horário eu vou acender Aqui no morro, o céu é mais perto Falo baixinho, Deus escuta, eu peço Todos os dias pra nos proteger É o amor, é a tropa do E aí, e aí, e aí, e aí, dois pê do D&D Bota pra virar, moleque Tchau, 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 tchau Obrigado.